Olá, é um prazer falar com você e quero analisar junto com você neste vídeo sobre como está o mercado hoje para empregados, donos de negócios, empreendedores e quero que você analise onde você está e o que você está procurando. Hoje existe no Brasil mais de 13 milhões de desempregados, porém como nunca antes, as vagas estão fechando e não sendo ocupada por outros. Isso quer dizer que muitas pessoas vão ter que repensar sua área ou sua forma de ganhar dinheiro, mas esse cenário não é novo. A revista Veja, edição 1705, de junho de 2001, já sinalizava sobre que o número de pessoas trabalhando por conta estava crescendo. O tema da revista era a vida sem patrão. Cinco anos depois, em 2006, o assunto de capa da revista Época era manual de sobrevivência no mundo sem emprego e nessa mesma revista Max Geringer nos dá um guia para esse novo mundo. E o ponto alto desse guia que eu quero destacar é esse. O emprego, como as gerações de seus pais e avós conheceram durante 50 anos, está deixando de existir. O velho sonho de um dia vou ser meu próprio patrão e está se tornando realidade, seja por opção pessoal ou por falta de opção. E para o brasileiro, o sonho é cada vez maior, ter um negócio para chamar de seu. Porém, as empresas fecham. Sua vida muitas vezes é curta, 5 ou 6 anos. Vamos ver aqui a estatística do SEBRAE, taxa de mortalidade das empresas em percentual das abertas por tempo de existência. Até um ano, 27%. Até dois anos, 49,4%. Até três anos, 56,4%. Segundo o próprio SEBRAE, principais motivos por que as empresas quebram são a falta de conhecimento e cultura corporativa do candidato a empresário, incompetência para se relacionar com o mercado, fidelizar clientes e expandir negócios, a falta de estratégia que impede ao empresário enxergar o conjunto da empresa como um todo, não apenas os tão almejados lucros de curto prazo. Então, o que fazer se quer empreender? Que negócio posso ter que não seja tão arriscado? Segundo o próprio Max Geringer, tente o marketing multinível. Você será autônomo, terá o treinamento apropriado e não terá chefes pegando no seu pé. Os resultados serão consequências diretas do seu esforço. Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, disse Então, como está o mercado de network marketing? Atualmente, o network marketing é uma indústria que movimenta mais de 182,5 bilhões de dólares ao ano, dado de 2016, e possui mais de 107 milhões de pessoas envolvidas ao redor do mundo, crescendo a uma taxa de 1,9% ao ano, dados de 2013 a 2016. Fonte, Federação Mundial das Associações de Vendas Diretas. Mas o que é network marketing? Ou marketing de rede? É um marketing de relacionamento, em que você se associa a uma empresa do segmento e a sua missão é fazer com que empresa, negócios, produtos, fiquem conhecidos pelo maior número de pessoas possível. Simples? Sim. O importante é que você tenha determinação, seja ensinável, tenha objetivos e disciplina. Porque apesar de o investimento ser baixo, não precisar abrir loja ou escritório e nem fazer estoque, se não houver dedicação, não haverá resultado. A escolha do parceiro é outro ponto fundamental. O ideal é que seja uma empresa de mais de 10 anos atuando nos segmentos de network marketing. Que tenha produto de consumo, não seja terceirizada, que tenha uma política de negócio escrita, caso contrário, pode-se mudar o plano sem dar satisfação. Que tenha um plano de negócio que realmente seja rentável e que, de fato, dê a possibilidade de você construir uma rede que gere uma renda real. Que, com o tempo, você possa trabalhar menos e ganhar mais. Você conhece pessoas que estão procurando uma oportunidade de negócio? E você, está à procura de uma renda extra ou uma oportunidade de negócio?